Beleza, vamos Será que é por aqui ou é por aqui? Não, peraí, deixa eu ver primeiro, deixa eu ligar aqui a lanterna Beleza, muniçãozinha Beleza Foi o que, remédio? Não, sei lá Ah, eu acho que quando você pega aquilo ali já melhora o sangue, né? A gente olhou tudo lá embaixo direito? Acho que sim, né? Beleza, vamos ver isso aqui Examinar Beleza Irmão, nós éramos tão próximos, estou sentado do lado de fora das muralhas sabendo que jamais verei o interior da zona Enquanto esperávamos os contrabandistas, escutamos um esquadrão de soldados se aproximar Em pânico, fugimos para esse prédio na expectativa de nos esconder deles Nenhum de nós percebeu os esporos até ser tarde demais Estamos todos infectados Temos poucas horas, um dia no máximo Espero que o contrabandista ainda esteja vindo para que, ao menos, eu possa passar este bilhete a você Eu devia ter lhe escutado e ter vindo com você para a zona enquanto eu podia Agora é tarde demais Cuide-se, marque Beleza Ah, essa aqui é chocolate Não tem como pegar mais chocolate Beleza Meu, será que a gente olhou realmente tudo lá embaixo? Deixa eu olhar direito, vai Só para não ficar nada para trás Mas eu acho que sim, né Acho que sim Espera aí, ô Tess Deixa eu só ter certeza se eu olhei tudo Não dá para lutear esses caras, né Tá, eu acho que eu olhei tudo sim Beleza Vamos agilizar aqui este Tá bom, moça, eu já estou indo Eu só queria ver se a gente não deixou nada para trás Beleza, galera, vamos lá Aqui embaixo era onde a gente estava? E se eu cair lá? Será que tem algum problema? Ah, é o mesmo lugar Nossa, que mentira Se você olha de lá de cima Nem tem esporos Beleza, vamos Desligar a lanterna, né Ar fresco Eu também, Tess Não pede os purificadores de ar para o Bill Se eles não estivessem vencidos Seria uma boa ideia Não dá para entrar aqui? Poxa vida Beleza Quer pézinho aí? Ah não, tem que derrubar isso aqui Por aqui Por aqui De olho na entrada Ah, eu cuide Tá Mova para frente o analógico E pressione o X para subir Pode passar aqui Vou pegar Beleza A gente vê dali Não, né A gente veio daqui Ah, a gente veio, né Sei lá Acho que a gente veio Mas tudo bem Não vou descer lá, não E aí Tem que ir para lá? Será? Para o outro lado Ah Eu ia pular Só que ele não pulou, mano Ele não foi Opa Que prancha? Ah, tá Tá ali Ah, então Calma aí Então a gente não foi aqui Olha Peraí, Tess Eu tô pegando aqui Beleza Deixa eu dar uma olhadinha aqui A gente não veio aqui ainda, né Tá Mas e aí Ah, tá Aqui, ó Beleza Vem pra cá Vamos Vamos ver se não há soldados por aqui Tá limpo Vamos Vamos ver se não há soldados por aqui Cara Cara, eu tô achando impressionante Que a gente só tem uma arma A gente Nem tijolo a gente tá encontrando, mano Calma, Joel Não é pra Pra abaixar agora Peraí, moça É que tem que olhar tudo, né Senão a gente esquece Alguma coisa Deixa eu ver Tá, nada Pega essa munição A gente vai precisar Pega essa munição Nossa Obrigado Uma munição Vai, né A gente tomando uns tiros Tô pronta Vamos Eu quero ver se você tá pronta, Tess Se você não atirar em ninguém Quando tiver acontecendo O rolezinho todo Você não tá pronta, não Oi Nossa, vocês têm uma cara tão gentil Oi Nossa, que bruto Ah, é por ali Moço Dá um franguinho, hein Brincadeira Tô brincando Tô brincando Desculpa Desculpa, moço Eu não quero nada, não Fiquei com medo Desse cara aí Ah, meu querido Você acha que eu ia entrar aqui sem ter passe livre Isso aqui é cantivo Nem pergunto O que é Isso é evidente, moço Peraí, Tess Deixa eu ver o que tem de proveito aqui nessas barracas Opa Nossa Beleza, aviso O sistema de serviço civil O general da zona de quarentena de Boston Para que se dane Saudação como um civil capaz Você está por meio deste convocado A participar de várias tarefas Relacionado aos cuidados da zona de quarentena Apresente-se prontamente ao escritório principal Ponte Charles Às seis e meia No dia quinze de dezembro Para transferência A uma estação de gerenciamento das forças armadas O não comparecimento intencional no local e hora Do dia citado nessa convocação sujeita A violador A restrição de racionamento E posição perda de residência na zona Traga esta convocação quando se apresentar Eu não entendi nada que eu li Aviso importante Leia com atenção Caso tenha participado de deveres de trabalho Nos últimos seis meses Traga evidências E o serviço será adiado Caso tenha alguma doença física ou mental Que em sua opinião Possa desqualificá-lo para o serviço Traga um atestado médico Descrevendo essa condição Nossa, eu não posso ir Vamos ver Cartaz Procurada Por afiliação com os vagalumes Se eu encontrar Eu trago Hello Nossa Nossa menina A órfã Parece Não parece a órfã do filme A órfã É igualzinho A órfã Só que ela dá mais medo Que a órfã Não sei se todo mundo já assistiu Esse filme da órfã Mas mano Eu demorei né Tess Desculpa Foi sem querer Tá lá agora Tchau moço Você é muito gentil Dá pra entrar aqui Ali De novo esse homem Deixa a gente passar E vocês tem amor à vida Vão dar meia volta e voltar A gente não quer nada com você A gente quer o Robert Você não precisa fazer isso Saiam agora Ô meu amigo Eu tenho uma arma Eita Não Fico abaixado Atrás de objetos Para se proteger Dos tiros Eu dou cobertura Ponte para eles Ô meu amigo Eu tô atirando no seu amigo Dá pra você ter calma Por que que não tá dando Mais de um tiro Opa Nossa Tess Deixa eu brincar Matou Nossa Você não deixou matar um Calma calma Agora eu vou jogar direito Deixa eu levantar Queria poder lutear Esses caras aqui Por que que minha lanterna Tá ligada Calma aí Tess Calma aí Ah tá Empurrão Dá sua mão Muito bem Estortirilos Estortirilos É os estortirilos Do esgoto Aqui Não Aqui a gente vai tomar um cacete Porque Eu tô muito ruim De mira Mais caras Mais caras Como você sabe que eles estão Vindo Dois dos nossos caras morreram Tentando acabar Matheus Eu garanto que ela e o Joel Estão vindo pra cá Agora para pegar o Robert Nossa Não devíamos ter aceitado Esse trabalho Não tivemos escolha Vamos nos separar E garantir que ninguém Fique aqui dentro Ah então sai da minha frente Né minha amiga Tutorial desbloqueado Pressione É pressione Ué Não Depois eu vejo Tá calma Ah eu não posso correr Né É verdade Puta que pariu Tem dois aqui Eu ia te contar Que estava na rua jovem E apareceram todos esses soldados Com um grupo de cinco civis Todos algemados Ah Deixa eu adivinhar Vagalumes É Eles foram colocados em fila Contra a parede Bang 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 Foram executados Minha moça Tá Tô massacrando Eu acho mais fácil O idiota Pensa que vai salvar o mundo O cara foi pra lá Ou veio pra cá Que eu acho Se eu pular aqui Chave Chave Cadê o outro cara Você matou Nossa Você é mó ligeiro Meu Deus O céu A sensibilidade Tava uma merda Tá Beleza Eu acho que por aqui Foi tudo Já pegamos Tudo E aí rapaziada Chegamos aqui Atire pressionando L2 Arremesse com R2 Ok Mesma coisa dos tiros Vamos ver o trajeto Desses caras Vamos ver pra onde Que eles vão Pra gente poder armar Uma Uma coisa Pra eles Aquele lá subiu Esse aqui vai entrar aqui O outro vai passar reto ali O outro vai entrar aqui Tá Ok Cadê a garrafa Pera Deixa eu só olhar ali Pra me ver se não tem nada aqui Hello Cadê o outro homem O que tava ali Ele subiu Ah ele foi pra ali Ó o safado Ah ele tá achando Que eu não tô vendo Né Eita Tem um banheirito Aqui ó Nossa Nossa mas tem dois ali Nossa mas tem dois ali né Os cara vai ver Eu Certeza Será que os cara vai ver Eu Ah mano Se eu pegar ele ali Furtivamente Será que os cara me vê Ah vou tentar Calma aí Calma aí Deixa que eles Caras saírem Ô Tess Pelo amor de Deus Você pode me dar uma licencinha Eu tô achando Aí ó Opa Quase que alguém me vê É aquele ali ó É você viu o Jack Ele sumiu Galera Eu acho Puta o cara me viu Você vai pagar por isso Então vem atrás de mim Ah dava pra ter subido Por aqui mano Eu tô no quinto Dos inferno Puta tem dois Tem dois Eu acho que eles vão vir aqui Naturalmente Tem dois Tem um aqui ó Ele vai vir Ele vai vir aqui Tess Fica de oi Não faz barulho Não faz barulho Não faz barulho Beleza Conseguimos É óbvio né Também concordo com isso Tem razão Não que vamos Vamos ver se tem munição Se tem ó Faquinha Tá A faca é uma arma Exclusivamente furtiva Que permite matar inimigos Mais rápido e silenciosamente Do que estrangulando-os Aproxime-se de um inimigo Sem que ele perceba E agarre usando Triângulo Pressione triângulo novamente Para usar uma faca X Beleza Deixa eu ver aqui Tess Ah não Já tenho Olha aí Tá vendo Você quer ir embora Sem pegar as munições Remédio Vamos dar uma olhada Vai que tem alguma coisa Acho que é melhor A gente dar uma olhada Lá embaixo também Pera aí Que a gente não olhou direito Olhou Não olhou não